Notícia agora para os torcedores, hein? A Secretaria da Saúde autorizou agora há pouco que o jogo entre Fortaleza e Atlético Goianiense tenha a presença de torcedores. Pois é, gente, a partida pela Série A do Campeonato Brasileiro será no sábado, às 5 horas da tarde, na Arena Castelão. O estádio poderá ter até 10% da capacidade máxima, ou seja, cerca de 6 mil pessoas. Os participantes precisam comprovar que tomaram duas doses da vacina contra a Covid-19, usar máscara de proteção e, claro, manter o distanciamento social. Jogadores, comissões técnicas e profissionais da imprensa devem comprovar a primeira dose da vacina e um teste negativo para a doença. Para mais informações, acessa lá, g1.com.br barra ce. Na verdade, não. Foi o hábito. É o ge.globo barra ce. Lá você tem todas as informações e detalhes dessa notícia tão esperada pelos torcedores.